Perder não é uma opção e o time do Santos vem com tudo pra cima do Palmeiras, rumo, quem sabe, à liderança aí do brasileiro. Pitbull tá voando baixo, tá jogando muito e ele quer manter essa grande fase. O episódio de hoje tá maneiro demais. Além desse jogo, desse derby aí clássico, aliás, né, contra o Palmeiras, temos aí o Deportivo Tátira, o jogo da quinta rodada da Liberta, que pode nos garantir a vaga pras oitavas. Ainda teremos Fluminense e mais um clássico desse, talvez aí é o Corinthians, vamos ter o Furacão e talvez mais um terceiro clássico, que seria o São Paulo. Hoje tá insano. Precisamos melhorar na nossa artilharia aí da Libertadores, porque quatro gols tá ali o primeiro, mas o Pitbull só tem um golzinho marcado, hein, cara. Trigésimo terceiro colocado na competição mais importante da América. Já no brasileiro, estamos aí na liderança com o Igor Gomes, o Bitelo e também o Tietchê do Botafogo. Ambos três gols. Nosso treinamento tá focado bem forte, né, em chute também, drible e velocidade. Mas como vocês estão ligados, força também é muito bom com ele, porém vamos tirar dois aqui, ó. Um em força, dois em velocidade, dois em dribles e, cara, um em chute. Porque, literalmente, a gente vai escolher mais uma habilidade, que será a sexta habilidade especial. Como ele é um artilheiro, o objetivo é o chute de primeira, pra gente pegar qualquer bola que chegar ali e mandar no arremate, já que temos também finalização acrobática, pode ajudar bastante. E demora, hein, são 100 dias pra gente conseguir essa habilidade. Pitbull já troca uma ideia ali e já tá vendo o que dá pra fazer nesse jogo e, segundo ele, é arrebentar. Fazer a partida das partidas. Vou adorando o like, então, molecada. Se inscreve se você é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e comente aqui embaixo o verdadeiro nome do Pitbull. Eu sei que eu já perguntei várias vezes, mas provavelmente hoje ele vai revelar esse nome. Aí o Peixe já vem pro primeiro ataque e Pitbull, eu tava pedindo o Marcos Leonardo, não quis tocar. Mas tem mais Santos, hein, rapaziada. Vai lá, Pit, levanta ela já girando pro chute. Chutei, foi trava, hein, cara. Chegou quente ali o Gustavo Gomes. Tem mais uma jogada, bora que bora. Aí Pitbull, tapa de leve, recebe, na frente, prepara o canhão. Que golaço, que golaço, senhoras e senhores. Pitbull é mais, são mais, oito pontos no cartola. Do do Santos. É um golaço, cara, é um golaço, Clebão. Cara, se liga, na perna que, entre aspas, não é a boa, mas que também é muito boa, assim como a canhota. O Pitbull soltou um foguete de perna direita na gaveta do goleirão Everton. E nem é ele, hein, é um novo goleiro ali no Palmeiras. Dudu já perdeu a cabeça ali, tomou um amarelo de graça no início do segundo tempo. E o lateral é nosso, hein. O time do Palmeiras não tá bem aqui no Allianz Parque. O Santos vai conseguindo vencer os caras com um golaço do Pit. Tem mais bola. Aí Pitbull já correu pra frente, cruzamento. Na moral, na moralzinha mesmo. Mas o 32 perdeu. Temos mais, hein, cara. Pressão absoluta do Peixe. Pode ser essa. Vamos sair do Gustavo Gomes. Saiu, Pitbull subiu. Ah, recupera ali o Luan. Tem mais bola. Pit, prepara. Ah, já puxou na canhota. Aí tem falta, aí tem falta. Goleirão do Palmeiras fez o milagre. Mas o Pitbull sofreu uma falta. Não sei se o juiz vai dar escanteio ou se vai marcar ela, ó. Carrinho em cima do Pit. Vamos lá, time. Só desce. Pitbull. Tocou de lado. Acelerou o passo. Pediu na frente. Vai que atua, Pit. Pitbull. Ah, Gustavo Gomes. Agora o juizão marcou, né. E aparentemente lesionaram o Pitbull ainda. É isso que é revoltante, né, cara. E a gente começa a desandar ali e jogar bem no brasileiro. E vem uma falta atrás da outra. Pitbull vai ser atendido aí fora. Quer ver, ó. Aí. Estamos de fora do gramado. Eita. Estamos voltando, rapaziada. O Santos segue no ataque. Essa bola ali tinha endereço. Bora lá, bora time. Pitbull já dispara, mas não chega pra ele. O time do Palmeiras tá jogando uma bola ali. Mas, véi. Se eles derem mole, a gente vai buscar essa. Pitbull é aquele tipo de centroavante que tá sempre de olho no lance. E agora a gente vai ajudar aqui a defesa. Que são quatro de acréscimo. E tem o Palmeiras indo pro ataque. O Peixão recupera. Falta ali. Segue o lance. É contigo, Pit. Vai, garoto. Já distribui pro Speed. Vamos, Speed. Demorou um pouquinho, mano. Acaba o jogo. Pitbull decide. E a gente consegue vencer o clássico contra o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Chegamos na terceira posição empatado com os líderes com nove pontos ganhos, hein. Só saldo de gol que nos deixa atrás deles. Na Libertadores tá assim, ó. É só um empate e já nos garante na classificação ou não, né. Se o Lanús vencer. Então a gente tem que vencer o Deportivo Tátira. E qualquer confronto que der lá entre Universidade Católica e Lanús, qualquer resultado, o Santos tá classificado. Aproveitar o momento e utilizar mais chuteiras, né. A gente tem o patrocínio aí da Puma. Só usamos essa até o momento. Mas vamos ver uma outra opção maneira. Tem várias, né, cara. Realmente a Puma ali não é a das mais lindas. Mas ele sempre tem umas aí invocadas. Essa preta aqui, aliás, a gente já tinha utilizado também. Eu vou pegar agora essa vermelha, moleque. Ela é muito bonita. Já tem jogada aí do Peixe. É o primeiro ataque. E boa bola, hein. O Pit já recebe e já domina. Tenta o drible. Vamos pra cima da marcação, Pit. Já cortou na letra, tentou a Lambreta. Puts, mano. Erramos. Se acertasse ali, a gente ia passar com certeza do zagueiro. Tem mais cruzamento. Tem bola que bate e rebate. E sobra pro Deportivo Tátira. Vamos marcar a saída deles, hein. É na pressão, Pit. Ah, danadinho. Ah, danadinho. Tu pega essa e já vem o Santos pro ataque. Marco Leonardo volta o lance. Pé de bola ali na beirada. Vem o Peixe. Cruzamento pro Pit. Pitbull defendeu. No rebote, no rebote. Perdemos. Perdemos, velho. Perdemos essa chance no rebote. Aí, se liga. Testada firme. Goleiro defende. Rebote. Pitbull pra fora. E vem o time chegando, acelerando a jogada. Pitbull no cruzamento. Defendeu. Era a bola que passou da gente ali. O Peixe quase mete o primeiro. Pitbull aparece. Tá marcado, hein. Vamos lá, cara. Apareci sozinho. Ele quis abrir a jogada. Cara, aí era uma tabela, né, mano. Marcos Leonardo. Volta o lance. Pitbull. Vamos lá de novo no Marcos Leonardo. Ele vai pegar. Mandei muito forte. Outra jogada. Aí o time do Santos. Vai que vai, mano. Soteudo. Encarou. Cruzamento. Baixo. Bateu na cara do 24. E vai todo mundo do Santos pra grande área, hein. Já tem mais alteração ali. O Camacho entrou em jogo. Luandia saiu. Cruzamento. É tua. Pit. Parou no goleiro. No rebote. Vai. Pit de novo. Sobra. Bate. Rebate. Impressionante. Como esse gol não sai. Inacreditável esse lance. Percebe aí o Pit. Tem passagem. Boa bola na esquerda. Pode ser agora o do Peixe. O da classificação. Pitbull bateu. Voltou de novo. Impressionante, mano. Inacreditável. A gente bate de tudo quanto é jeito. Seja o Pitbull, seja outros jogadores. Mas ela não vai pra rede. E vai ter mais um escanteio. Pitbull tentando sair fora da marcação. Tentando achar uma brecha ali pra cabeçada. E vai achar. E vai achar. Agora. Agora não tem pra ninguém. Agora tem o gol da classificação do Santos. Gol de Pitbull. Cabeçada fulminante no último lance da partida. E a comemoração dele, hein, mano. Primeiro a Libertadores da carreira. E a gente já consegue a vaga aí pras oitavas. O time comemora. E realmente a gente merecia, né. Pela pressão que a gente meteu no Deportivo Tátira. Várias finalizações ali. E até o último lance, nada de gol. Aí o Pit vai lá e decide. O Lanús tá encaminhado. Mas ainda pode perder a vaga pra Universidade Católica. E a gente também pode perder a liderança. Mas garantidos já estamos. Olha o Galo aí no grupo 5. O time do Grêmio no grupo 6. O Palmeiras tá ficando de fora no grupo 7. O Inter já tá classificado no 8. No 1, Flamengo vai pro tudo ou nada aí na última rodada. No grupo 2, não tem... Ah, o Bahia. Bahia em segundo. E no 3, o Corinthians também já tá classificado. Bora que bora. Tem mais uma partida aí do Campeonato Brasileiro. Agora diante do Luminense na Vila Belmiro. Speed Mendonça. Tem aí o Peixe. Vamos tabelinha, moleque. É naquele esquema, é naquela pegada. O Pit já apareceu. Recebeu, correu, girou, limpou, bateu, guardou. Pit Bull, Pit Bull. É gol do Santos. É gol do Camisa 9-9. Gol do Santos. É isso aí, é do Santos mesmo. É o Pit, cara. Aí girou na canhotinha, mano. Toda a tranquilidade do mundo pra proteger no corpo. E bater lá no cantinho. Tem cruzamento. Bola sobe demais. Passou por todo mundo, véi. A gente tentou fechar ali na primeira trave. Mas ela foi lá na segunda. A defesa do Santos tá boa demais hoje, hein. Até agora, zero gol sofridos. Tem mais um passe pro Pit Bull. Reclamou de pênalti ali, mas o juizão não deu. Acaba o jogo, rapaziada. Rapaziada, mais uma partida decidida com gol de Pit Bull. Santos não tá fazendo muito gol, mas também não tá sofrendo, né. A gente tá com a defesa zerada nesse vídeo. E assumimos a liderança do Campeonato Brasileiro. Uma derrota na estreia e agora quatro vitórias seguidas. Segundo o Clássicaço de hoje, mais uma troca de ideias aí do Pit Bull com mais um jogador do Santos. O Soteudo chegou ali e a gente tava conversando com o Dodi, que é o nosso camisa 18, né, se eu não me engano. E a partida é na Neoquímica. Essa gente venceu o Palmeiras na Allianz Arena. E no Allianz Parque, aliás, podemos ganhar aqui do Corinthians na Neoquímica. Pit Bull já meteu o primeiro hat-trick da carreira nesse estádio, né, nessa arena. Já mete uma boa bola aí com o Soteudo. Vai pintar o primeiro gol! Gol relâmpago do Santos. A assistência mais rápida da carreira de Pit Bull. Acionando ali o nosso camisa 10. Gol do Santos! É que o Juiz tava marcando uma falta aí pro Corinthians, hein. Cruzamento, vai na segunda trave. Sobe a defesa corintiana. Pit Bull na sequência. Já pediu, já recebeu, já pintou, já trouxe pra canhota! Ela é letal demais, ela é imperdoável! Gol do Santos, gol de Pit Bull! Gol do Santos! E uma bomba, cara! A canhotinha funciona e funciona bonito! Um torpedo! Talvez aí o gol com o chute mais forte da nossa carreira, passando aí dos 200k, cara. Realmente, ó, um foguete. Dá uma ligada. Pegou na canhota. Já era pro goleiro. Pit Bull tenta limpar a marcação. Limpou bem. Mas aí na hora de toquear pro Marcos Leonardo, a gente errou feio. Mas olha só! Carrinho na bola! Foi puxado! Foi puxado! E ele deu a falta! Mas, cara! Por que não foi expulso? O maluco deixou... Mano, ele fez a falta! A gente ia sair cara a cara com o goleiro do Corinthians! Muito roubado! Mas roubado demais! Nem sequer o cartão amarelo! E era pra ser vermelho, né? A gente ia disparar, mano! Impressionante! Tem bola pro Marcos Leonardo! Tem Pit Bull pedindo! Vamos tocar pra área! Ele toca pro Soteudo! Tá valendo tudo isso! É mais um gol do Santos! Segunda assistência do Pit Bull pro Soteudo! Cara, a gente tá arrebentando! Arrebentando, moleque! Ó o lance da jogada! Tiramos do goleiro e rolamos pro Soteudo com o gol aberto! Mas o timão não desiste e tenta voltar pro jogo! O Yuri Alberto faz o cruzamento! E o atacante ali tentou, né? Um voleio, uma jogada de efeito! E não deu, né? Não deu nada certo! Quem sabe agora, hein? Quem sabe o segundo do Pit Bull subiu! Subiu junto com o zagueiro! O Santos ainda pressiona essa saída de bola do Peixe! Leona até o tenta! Pit Bull no carrinho! Tirou na bola! Vamos lá, vamos lá! Pit Bull disparou! Já recebe meu garoto! Vamos pra cima do Bruno Mendes! Vai Pit! Aquele lance! Aquela tua! Canetinha no Paulinho! Não deu! Mas ele não desiste do lance! Paulinho me derrubou! Ele deixou ali o pé intencionalmente, hein? Juizão não quis saber! Mas foi sacanagem isso aí! Cinco minutos de acréscimo! Lançamento pro sorteio do Pit! Tá sozinho! Pediu! Retribui uma das duas assistências que eu te dei, vai! Eu acho que ele até tentou! Mas aí ficou difícil! Pit Bull! Vamos aparecer aqui! Vem bola pra tu, Pit! Pra tu, Pit! Pit Bull! Pit Bull! Pit Bull! Pit Bull! Pit Bull! Enraivado que fala! Ele é o pai do Corinthians! Goal do Santos! Decidimos, cara! Fizemos o nosso primeiro hat-trick aqui na Neoquímica! Hoje, dois gols, duas assistências! O que dizer de Pit Bull contra o Corinthians! Juizão tá querendo dar uma compensada aí pro Corinthians, hein? Léo Nathel recebeu essa e ele tá dando... Mano, ele tá dando pênalti! Eu acho que foi fora da grande área, mas ele deu pênalti! Teve o lance lá do Pit Bull que ele sequer deu vermelho pro zagueiro corintiano, nem amarelo, né? Renato Augusto bate e diminui! Corinthians 1, Santos 4! Vai ter mais um lance, rapaziada! O Pit dominou! Marcação ali do Veríssimo! Lucas Veríssimo tenta o Pit... Ah, eu tentei segurar ali pra girar, né, cara? Mas ele foi bem no lance! Fim de papo! Pit Bull acabou, mano! Acabou com o Clássico! Humilhamos o Corinthians com todo respeito ao todo poderoso timão! Mas o Pit Bull arregaçou nesse jogo! Nota 9.7, moleque! Um 10! A redonda pra 10, não tem como! A redonda pra 10 é essa nota histórica do Pit Bull que mantém o Santos na liderança! E empurra o Corinthians pra 13º, que aliás, ó, tá à frente do Flamengo em 14º, grandes times do futebol brasileiro aí na zona do rebaixamento ou próximo dela! E um na zona, o Vasco e o São Paulo! Pit Bull 12 gols em 15 jogos com 4 assistências! Ou seja, a gente tá participando mais de uma vez por partida, seja em gols ou seja em assistência! Aí eu vou te falar na moral, cara! Conseguimos uma grande vitória diante do Corinthians, vencemos o Fluminense, o Deportivo Tátira e também o Palmeiras! Vamos deixar o resto pro próximo episódio, que hoje já foi bom demais, né? Já foi histórico, mano! Tamo junto, rapaziada! E até a próxima! E... Má!